Tá rolando uma manifestação na Escola Mundial. Não. Eu não tô ouvindo isso. Eu não posso acreditar. Esses pestes não vão estragar tudo agora. Nesta sexta, meio-dia, é hora da verdade. Então? Diretor Olivia, nós viemos aqui pedir pra que tenhamos aula com a professora Helena no semestre que vem. Quem? Tchau.